Olá, boa noite para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Produtores de vinhos e espumantes vão poder contar com novos recursos para modernizar o setor e agregar valor ao produto brasileiro. O objetivo é aumentar a competitividade diante do mercado europeu com a assinatura do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e União Europeia. A criação do novo fundo para os vinicultores foi anunciada hoje pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina. A ministra explicou que os produtores vão poder usar o dinheiro na renovação das videiras e na melhoria da logística, por exemplo. Ela afirmou que a fonte dos recursos será o IPI, imposto que incide sobre os vinhos e espumantes. Tem um esforço internamente que, e aí serve não só para os espumantes, mas também para os vinhos, que esse setor vai ter uma ajuda para que ele possa se modernizar e ser competitivo. Esse fundo vai ser formado pelas receitas de importação e de exportação. 42 mil itens entre viaturas, armamentos e coletes foram doados pelo governo federal aos estados para reforçar a segurança da população. Os equipamentos que estavam em desuso estão avaliados em mais de 40 milhões de reais. Os equipamentos doados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública estavam em depósitos da Força Nacional desde as Olimpíadas de 2016. A iniciativa teve como objetivo dar transparência à gestão dos bens públicos. O trabalho de inventariado foi feito em tempo recorde. São 42 mil itens entre viaturas, armamentos, munições, coletes, avaliados em aproximadamente 43 milhões de reais. Os equipamentos da Força Nacional de Segurança serão distribuídos a todos os estados brasileiros. Essa solenidade representa um símbolo da união que existe entre o governo federal e o governo dos estados e do Distrito Federal contra a criminalidade. E reforçou que, apesar dos avanços no setor, é preciso aumentar os esforços para proteger a população. Os números ainda existentes são muito ruins. O que nos leva ao desafio, nós todos, agentes responsáveis pela justiça e segurança pública, de nós envidarmos esforços ainda maiores para proteger a população, garantindo a justiça e segurança a todos. A Defesa Civil Nacional alerta para uma onda de frio nos próximos dias na região sul do país e nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. As temperaturas mais baixas serão registradas nas áreas de Serra e Planalto, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com temperaturas em torno de 5 graus Celsius negativos. Nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, o frio mais intenso deve ocorrer no final de semana. O alerta é em especial para a população mais vulnerável, como doentes, pessoas em situação de rua, idosos e crianças. E o governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Uma boa noite para você e até a próxima edição.